E nós estamos aqui na maior e melhor camisaria do Vale, ao lado do Semper Vale Shopping, Calmon Modas. Mais um final de ano chegando, né meu amigo Calmon? Exatamente, meu amigo Adesilio. E pra terminar esse ano, eu quero terminar agradecendo a vocês. Por que, Adesilio? Eu descobri uma palavra mágica esse ano, que é a palavra gratidão. Em cima dessa palavra, eu quero agradecer a você, que ajudou a Calmon. Porque a Calmon passou, como todas as pessoas, com muita dificuldade. Mas sempre com Deus à frente e amigos, amigos, que é a grande diferença da Calmon Modas nesse Vale do Paraíba. Amigos, que a sua mesa talvez não tenha aquela fartura, mas que tenha na cabeceira aquele menino chamado Jesus e que abençoe a sua vida. Muito obrigado a todos vocês. Essa é a família Calmon pra todos vocês. Gratidão. Deus abençoe a todos. Calmon Modas, bem ao lado do Semper Vale Shopping.